Rapaziada, check noise aqui, vizinho do Barca, preçou pra nós levar a jadeira aí, falava o caminhão rapidão, olha aqui com o caminhão levantar a frente tudo agora, tudo levantado, meu Deus, tem muito lugar que não vai passar, hein? A de ré, a de ré, se eu liga, se eu perguntei o nome do rapaz, deixa eu correr aqui, só levanta isso aí, galera, ele ainda vai baixar mais, hein? Vou ter que trocar o kart, Meu Deus, que bitola doida Vou ter que trocar o kart, Esse aí só teve dois donos, o Bradesco e o Knois Mamãe, check noise Tem que respeitar a bicicleta Do um lado, do outro De um lado, do outro Vira na cama um pouquinho que eu tô dando print aqui pra salvar Alguma fotinha, né, galera? Tá ligado? Vocês acreditam que não é correria? Eu esqueci de gravar ali, o gordinho, hein? Menino tem 14 anos, galera, que trabalha pro Barca, sobrinho dele, fez o trampo tudo sozinho, sem ninguém, nem o Barca não meteu a mão, porque ele tá ajeitando algumas coisas no caminhão dele, tem que respeitar o guri quando ele quer trabalhar, né? Você liga o nome da empresa, paga suspensões E tamo lá, vamos lançar mais um carro novo aí, se Deus quiser, novo não, velho, né? Pra começar pro Gustavo entrampar E aí vamos trazer pra cá, certeza, né? Coloca lá dentro de frente, tem que abrir aqui, ó Cadê os meninos? Tá aí? É, ui, pode ser Pode ser aqui mesmo Pega mais perto da carreta aqui, ó Olha os guri Tá aí então, galera, aí Olha que doideira, velho E vai tá baixando o amarelão lá também, ó Isso aí Rapaziada, agora eu disse um grau Mostra pra vocês o FH do amigo aqui, aí Jogou no chão mesmo Roda lá pro Nordeste, amigos, meus meninos E eles tão querendo baixar o dedo assim Meu Deus Chega, chora Chama, olha o Chuck Norris aí, ó Chama Vai que é seu nome? Fala Da onde? Da aqui de navegante mesmo Aí sim, do valor Beleza Olha o Chuck Norris, polido, ó É, tu tava na guerra Ó, ó Ó Chama Fih do Dorm Dorm Fih do Dorm Agora tá tomando cachaça, me manda Vou deixar baixar o ponto a cantar Deixa eu, deixa eu Grava, gente O dono do tempo tá mudando a história Ó Ó Bora galerinha, tá rolando É, como sempre pegou o horário Feito uma feira, né Faz uma mensagem Então a gente teve que arrancar aqui Porque Não, a gente tem que adiantar Essa carreta aí, galera Pra quem não sabe É aquela que tinha o lambeiro Rebeca Que era do meu cavalo Do C3 branco É, tá me tolador Deixa eu amar assim Eita, molhada aqui, velho É, mais É, mais É, mais Tá ropa Eita, dois Música Roda a gegante Vá, Tchaquena Eu não controlo meu coração Fico viajando, só vendo um carro Nessa altura, na minha frente Olha, que coisa louca É, é bom É, é bom É, os gurinhos Bora, galerinha Tá rolando Como sempre, pegou o horário Fui, enfrentou a feira, né Faz o Matheus Salles Oi, galera Aproveitando que tá Estamos esperando os meninos Carreta do Vaga Deu um probleminha na mão de amigo ali Parou de funcionar a lanterna aqui Parasse pra ajeitar Mexe aí, mexe aí Tentar arrumar ali a lanterna Galera, nunca andei aqui Esse caminhão Veio com bitrux no chão, vazio Nós estamos tendo que andar hoje Porque do jeito que abaixou Não levantou o motor nem o kart Tá pegando o kart Mas vai pra vocês ir com bitrux no chão A altura que tá Tá levantado o caminhão Tá todo alto Todo alto, eu te disse Calma Ficou doido, hein Ficou top Vai reformar esse carro Olha lá, ó Olha os guris Olha os guris Vai reformar esse carro E essa carreta era aqui Era do meu 113 Quando eu comprei Eu nem queria vender ela Eu não quis Olha a caixinha de areia Olha, Laura Ei, Laura Só no bordinho É isso aí que a galera Não sabe o que é cama de caminhão Não, olha aí Que vocês veem Isso aqui é uma cama Tá gravando Ó Ó Ó Mundão, hein Eita desgraça Roda de alumínio até no step Eu te disse É, pra eletricista ele é fraco Soldado da paz Mais treinado pra guerra Nossa, eu curti essa frase Mãe da cocota Hoje vai ter live, viu O som já parou de funcionar de novo, galera Ei Desliga o pé Eu não sei se você lembrou Desligar lá atrás O som Nossa, pô Hoje já manchou tudo A chuva Galera, esse vídeo aí A gente tá indo agora Em busca do evento, né É isso mesmo A gente combinou o cu Pegou o horário como 110 horas da noite Agora é Três e tanto da manhã, galera Eita homem enrolado Tá vindo nele Matheus Salles Vai se jogar todo mundo Então o vídeozinho vai ser massa Quatro carros autos É isso mesmo, ó Ela não é Ela não é Mota Ó o Gabriel Bora, eu acho que o cara Ei, Gabriel, bora Bora se jogar, eu te disse Automatão, já dá seu like Curte, compartilha com os amigos E se inscreve no canal Que vem vídeo massa Olha os meninos aí, ó Que cabrão Cabrão Foi na carinha dela Tá na carinha do carro Meu carro, eu choro Ó o Genta, moleque Ó o Genta Antes era a carrada Agora é o Genta Desce uma balançada Achei que o lado Tá modinho Tá na carinha do carro Tá na carinha do carro Tá na carinha do carro Vai soltar Até começou massinha Manda, coleta Tá na carinha do carro Tá na cara dela Bota a santeia no fundo Descama Quer matar nós? Desce 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 Ah, não sei. Pedagem. Pau, pau. Pau, pau. Vai, senhor. Se diverte. Eita, mas tá chegando a pedagem. Ele tá bolado. Eu também. Tá, vai meu nome, senhor. Ah, logo, marca para os funcionários, sorrindo. Tá nervoso. Já tô danando com ele aqui, não precisa disso, não. A gente vai arrumar. Onde é que ele tá? É, moleque. Vai, moleque. O moleque tá nervoso? Que ajuda. Pô, tá na minha orelha. Eini, saatada. Eita. Certo, já já voltarei. Olha os meninos Vai galera, já vou logo avisando Os meninos... Chegou, põe, ó Os meninos chegou, ó, o DJ? Os meninos chegassem Olha lá, tiozão O tiozão tá na liga, ó É, homem Legal, ele depois quer restaurar esse caminhão Vou mentir pra vocês não, velho O trem é doido O problema dele é só que ele... Que é mais grosso Chama Bom dia, meu velho Bom dia Só te vejo esse ontem de noite É, porra, tiozão Tem que curar a minha roda, né, mas não, porra Porra, porra, diz, porra, não? Eu gosto é de mola, eu te disse Olha lá também, ó Aí, aí Ei, Matheus, se nós vender só esse tanto de mola que nós tudo tem, dá pra comprar um carro Chama, tio Knorr Ó Não, saveiro já chega, né As pessoas só sabem Acham que só tem saveiro nas concessionárias Chama Olha aí, ó Meia sola, eu te disse De caçambeiro Ó os caras aí, ó Avisa que acabou sossego Meu Deus Aí, ó Aí, ó Não vai gostar da pontinha Aí, tá louco Ô, tô certinho Vamos dar essa motoca aí Quantas molas que tem, Matheus? 38 Mesmo tanta fordinha nossa 38 É, mas é o seu abalanção, né? É, abalanção Abalanção, Chico Knorr Olha isso Eu nunca fiz isso na vida Eu sempre fiz isso Ó Nela vai ficar com ciúme, vai não? Vai Ele mandou não sair Tô com ciúme Já se tacou Eita, desgrama Fala com ele que agora Ele vai ver uma bagunça de verdade Que é os irmãos caminhãozeiro Os irmãos caminhãozeiro Ah, essa carreta aí Ela era do meu cavalo Aquele branco meu É, ué Ela era do meu cavalo Aquele cavalo que eu comprei E o cara vendeu Pô, Tição Tição vendeu pra ele Não, de noite a 100 por hora Depois acaba de dar o grau lá Na hora Só pra chegar mesmo Agora ali tem uns carros doidos Ali, onde que eu parei Onde que eu parei lá O DJ Vague tá ali Acabou de me pôr na frente Mas tem uns terrenos aí Que os caras Aqui já começa o turno O carro do homem Esse aqui é o skate Esse é o skate Chama, vamos lá Perfeito Tchau 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 Tchau